Hoje, você despertou o ciúme dessa pessoa aqui. Inclusive, tem letra inicial, então fica com a gente. Já se alinha em frequência, coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. E nessa energia, a gente inicia essa mesa, pois você despertou o ciúme dessa pessoa aqui. Inclusive, tem letra inicial, tá? Então, vem com a gente. Respira fundo e vamos iniciar sem mais delongas. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Você despertou o ciúme nessa pessoa? Olha, a gente já entra na cabeça com o sete de copas, né? Que fala sobre questões afetivas. É como se a pessoa... Você teve que fazer uma escolha, tá? Tem a energia aqui dos caminhos e a necessidade de tomar uma decisão, tá? Porém, uma decisão sua faz a pessoa entender o que é prioridade para você. As escolhas pressupõem desejos nossos, né? Se você tem que tomar uma escolha, você vai fazer uma escolha daquilo que está alinhado em seu propósito, correto? Senão não haveria necessidade de tomar, de ter uma escolha, né? Simplesmente aceita o que vem, né? Então, se você tomou uma decisão, teve que fazer a escolha e tomou a sua decisão, consequentemente, você deixou explícito o seu desejo, como você quer que as coisas sejam conduzidas. E, ao que tudo indica, essa pessoa aqui achou que você ia tomar uma decisão de uma outra forma, entendeu? Achou, tirou as conclusões e presunções dela, com certeza, e tá tudo bem. Porém, ela agora entendeu com o que está lidando e com o que, de fato, você tem como objetivo. E que, provavelmente, essa pessoa não é a sua prioridade agora. O que não quer dizer que você não a considera importante. É totalmente diferente. Sabe aquela pessoa que acredita que, pra ser importante, tem que estar no lugar de destaque. E esquece de entender que também há importância, e até se brincar muito mais do que quem está ali de destaque, né? No quem tá fazendo, no quem tá ali no dia a dia. É como se essa pessoa só importa se ela tiver em destaque. Se ela não tiver em destaque, ela também não quer. E a escolha que você tomou não foi a colocar em destaque. Não a colocou em destaque. Entende? Na cabeça dela, a colocou na mesma gaveta que todo mundo. Então, fere um pouco o ego. Fere um pouco, né? Essa vaidade de não estar em destaque. Só que essa pessoa está esquecendo de analisar as questões a longo prazo. Provavelmente a escolha que você teve lá na frente vai ser necessário algo específico que somente essa escolha poderia lhe proporcionar. Então, a pessoa também está sendo egoísta em não entender e respeitar a tua escolha. Então, aqui, esse ciúme até mesmo gera um afastamento, um esfriamento, nessa relação sua com essa pessoa, tá? Pera essa falta de compreensão e você entender que, poxa, isso é mesquinho, isso é egoísta. Não é legal. Entende? Eu vejo você também tendo essa mudança de conduta de uma certa forma em como você enxerga essa pessoa, tá? É como se você desconhecesse essa outra face dessa pessoa. Um tanto quanto egoísta, mesquinha, em só é bom se é favorecido, esquecendo que existem outros planos de fundo, né? Então, pois é, babado. Em alguns casos aqui eu até diria que pode rolar até mesmo um afastamento entre você e essa pessoa. Não de ter que acontecer, tá? Uma discussão, um embate direto. Não. Porém, ao se perceber como o outro é, naturalmente os caminhos vão se divergindo, vão tomando rumos diferentes. Não precisa haver uma briga para haver uma separação. Simplesmente buscas opostas. respeitando um ao outro, eu respeito a tua escolha, mas não quer dizer que eu esteja de acordo, como também eu respeito o seu posicionamento de não estar de acordo. Mas aí cada um faz o seu. Não vou mudar por isso. Entende? Tem essa energia aqui na mesa. Então, é um ciúme muito dessa questão do ego e vaidade que eu vejo aqui. Tá? Não um ciúme provocado por um terceiro. Não. Muito pelo contrário. Eu vejo você uma pessoa muito segura. Tá? Muito segura nesse sentido de você não deixa brechas para dúvidas quando é relacionado a sentimentos. Assim. Entende? Então, você se garante. Então, eu não vejo aqui ciúmes de terceiros causar dentro de uma relação sendo um problema para você. Você contorna isso muito bem. E ao primeiro sinal, você já resolve coloca em pratos limpos e ponto. Então, por isso, pelo menos, em como você vem se posicionando atualmente nesse momento da tua vida. Tá? Vamos ver a letra dessa pessoa? Já coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu atraio parceiros que complementam e enriquecem a minha vida. Eu atraio parceiros que complementam e enriquecem a minha vida. Letra inicial. Vamos juntos. Temos um E. G. A. R. P. F. N. I. I. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado vocês. Lembrando que nós estamos com mais tiragens essa semana aqui. a tiragem das 9h30 da manhã e 6h30 da tarde tem letra inicial e ao longo do dia está, se não me engano, está subindo meio dia e meio, 4h30, outros vídeos longos com outros temas. Eu vi que em alguns comentários tem, ah, cadê as letras iniciais, né? Só olhar na capa e na própria descrição do vídeo. Quando tem letra inicial no vídeo, a gente deixa isso bem explícito a vocês. Tanto na capa do vídeo como no início também. Avisando que tem letra inicial. Quando não tem, a gente não fala nada porque não haverá. Ok? Mas as tiragens das 9h30 da manhã e das 6h30 da tarde sempre tem letra inicial. Tá? Além dos vídeos curtos que sobem ao curso do dia, né? Aí, esses videozinhos curtos que eu sei que vocês adoram, vocês amam. Uma tiragem mais pontual que a gente pode ouvir, né? Entre uma troca e outra ali. Um momento ali de rapidez, né? Tô ali no trânsito, você escuta ali rapidinho. E vi que vocês estão com uma aceitação muito legal também quanto ao fato de fazer esses vídeos esses vídeos mais longos aqui na horizontal, né? Também serem mais dinâmicos. Então a gente continua aí e vamos embora. Você está no Claro Evidência Online. Fica com a gente. Já, já sobe aí tiragens inéditas pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.